Pisa, pra eles que eu tô chegando, meu DI ou miami, agora eu tô comandando Sim, mano, tô renovado, me tive sem seguranças, isso ficou no passado Carinha pra frente, eu comecei, eu sei, eu disse que não sei goleis Mas o que tem pra hoje, no rap eu estudei, não me vendi, nem eu me encontrei O MBL fechou um tipo de parceria com o Nando Moura Os dois estão unidos, pelo bem maior, digamos assim, pelo menos é a imagem que eles querem nos passar E eles estão unidos pra fazer uma terceira via Que seria um candidato a 2022 para a presidência que não fosse do lado da esquerda Lula e nem da direita Bolsonaro Uma terceira via, uma terceira opção ali que pudesse concorrer forte ao poder Então eles fizeram essa aliança, o Nando Moura fez um vídeo indo lá no congresso do MBL Pegou o microfone, trocou ideia, falou as opiniões dele Tava o Sérgio Moura, o Danilo Gentili, aquele garoto do TikTok que eu já reagi aqui no canal Toda a galerinha do MBL reunida lá E eu acho interessante, eu acho legal até que tem uma terceira via Talvez eu vote nessa terceira via Dependendo de quem for, dependendo das ideias Dependendo da quantidade de liberdade que essa pessoa defende Afinal, o meu primeiro, principal ideal é a liberdade Por isso que eu sou um liberal ao extremo Porque eu acredito na liberdade do ser humano Liberdade do indivíduo Essa é a principal característica que, na minha opinião, o político deveria defender Ele quer ser eleito Esse negócio de fazer o bem, focar nos fins e não importa os meios Tá muito errado A gente precisa ter uma moral, uma ética Pra prosseguir em frente com ela Não ficar se adaptando ao que parece justo na hora, na hora H E você fazer tudo com a emoção Se é coisa de esquerdista Se é coisa de pessoas aí que não tem noção Não tem nenhuma moral, não tem nenhum valor, nenhum princípio, nenhum ideal E vai fazendo as coisas porque precisa E não importa os meios Por exemplo, essa forma de tributo de impostos é muito errada Só a forma dela existir já é contra o indivíduo Que o indivíduo não ter a escolha se participa ou não Desse sistema público que não funciona Já é um tipo principal de forma de ditadura Mas enfim, eu vou falar o que eu acho do MBL e também o que eu acho do Anando Moura Quero saber se você concorda comigo E eu quero que você analise bem o que eu vou falar Pega a visão O MBL é um movimento, um movimento Brasil Livre Que fez muita coisa boa pelo país Por mais que muitas pessoas da direita não reconheçam isso Eu reconheço Eu reconheço que o MBL ajudou muito pra retirar a Dilma do poder Realmente foi um ato heróico que eles fizeram indo pra Brasília Lá na passeata, lá naquela viagem que eles fizeram a pé Até Brasília pra realmente resolver Ir lá, articular e tirar o PT do poder Foi um ato heróico e eu admiro muito Eu assisti o filme do MBL e vi tudo, cara Os caras foram realmente muito corajosos E determinados pra conseguir tirar a Dilma do poder E fazer todo o trabalho de articulação para o impeachment funcionar Então de parabéns, até recomendo esse filme do MBL Não vai ter golpe o filme Baixa aí e dá uma olhada Até no YouTube eu acho que tem, cara Então eu parabenizo o MBL e admirava muito eles Porque eles eram liberais Eles defendiam a causa da liberdade Conforme eu falei anteriormente Realmente estavam focados em fazer uma mudança Um movimento jovem que realmente queria revolucionar o sistema Porém, isso mudou, cara Eu pelo menos comecei a observar de forma diferente Quando aconteciam algumas coisas que me deixaram chateados Por exemplo, o MBL, como é só a pandemia O Renan, né, o Renan Santos Ele defendeu a Globo Defendeu o jornalismo podre global Realmente ele falou, ó A Globo tá fazendo um ótimo jornalismo Pra colher as notícias sobre a pandemia Isso é mentira, cara Isso é ridículo Você defender a maior podridão O esgoto nacional de TV aberta Não faz sentido Isso não é ser de direita, brother Isso ofendeu, pelo menos a mim Ofendeu muito Porque eu assisti o canal E depois veio uma coisa dessa, cara Então aí já deu pra ver Que eles deram uma, sei lá Uma socializada ali Com os movimentos esquerda E com toda essa bagagem suja Que a política leva Isso pareceu muito politicagem Na minha opinião A Globo só quer o caos O tempo inteiro Tudo que é gerado na Globo É pra trazer o caos Depois disso também fizeram alianças Que eu não gostei Ou pelo menos teorizaram alianças Com o Centrão, com a esquerda Coisa que é re... Não é por aí, cara São inimigos, pô Pelo menos na atitude ali Dentro da política Então eles falando que o Bolsonaro Tava errado porque o Bolsonaro Falava as verdades Que ele não deveria falar Tanta verdade Ele deveria ficar quietinho E se aliar ao Centrão Pra poder fazer articulações E os negócios da política Não é por aí não, cara Não deveria ser Primeiramente Quer dizer, eles estão falando Abertamente ali Que a política é uma sujeira E que você tem que ser sujo Pra sobreviver lá dentro Não concordo Plenamente eu não concordo com isso Fora tantas alianças com a esquerda Que o MBL fez no sentido de diálogo De trazer eles Pra ver se uma manifestação Como fizeram com o Ciro Gomes Cara, eu acho triste isso, mano Porque eu entendo A defesa da democracia O que eles querem dizer Nessa luta anti-Bolsonaro Beleza, eu tenho respeito Mas tá forçado demais Tá deixando a direita mais light O que não é legal Depois o Kim Kataguiri Defendendo Rolou um debate com o Arthur ali, né Os dois assim Tipo numa briga de debate De brincadeira Num desses congressos do MBL Mas o Kim Kataguiri Defendendo com exidente Zoom MEC, parceiro Defendendo o MEC Isso é lamentável O sistema mais podre O sistema político mais podre De controle De alienação das pessoas Dos alunos Esse é o MEC O ENEM Vocês sabem como funciona? Eu não quero dar uma de Reacionário aqui Mas vocês sabem que esses sistemas São pra emburrecer o povo Não é pra te deixar livre Eles querem sim te doutrinar E o Kim Kataguiri Concordando com isso, cara Tá de brincadeira Até o Arthur foi contra Ali nessa brincadeira Desse debate que teve É só se procurar no YouTube Você vai ver Pesquisa, cara Vale a pena Escreve aí Kim Kataguiri Versus Arthur MEC Depois Aquele projeto de lei Do Kim Kataguiri, cara De criminalizar Fake news Que parece interessante Mas usufruir do sistema Do Estado Pra dizer o que eu O que eu Ou você deve falar Ou o que é fake news É muito perigoso Eu acredito que é uma coisa Muito autoritária Por mais que tenha Uma intenção boa É muito autoritário Você usar o Estado Pra decidir o que eu Ou você pode falar Contra a nossa liberdade De expressão Porque quem decide O que é fake news Você confia no Estado Pra decidir o que você falou Se é mentira Se é mentira ou é verdade De criminalizar por isso E criminalizar político Por isso também Quando o político Tá querendo Sei lá De alguma forma Questionar Ou fazer Observações mesmo Ele pode ser criminalizado Pelo que ele falar Ele tem que tomar cuidado Pra não falar Uma meia verdade ali A intenção é boa Mas por ser do Estado Sou totalmente contra Depois Defenderam Defenderam E mamaram A vacina E essa vacinação Em massa Vacina chinesa O que foi ridículo É um tipo de controle Estatal Que eles defendem De novo Você Eu A gente não tem a liberdade Pra escolher Sobre o próprio corpo Ter que tomar a picada Eles autorizarem E admirarem Essa postura Pro vacina Pro mundo inteiro Eu não concordo Com isso Se você acha Que vacinas Salvam vidas Beleza Eu não concordo Com isso Mas nem fudendo Por quê? Porque eu não confio No Estado O Estado é a gangue Corrupta Que controlou tudo E agora Eles estão decidindo Por mim E por você Se a gente deve ser picado Isso não tem Nenhum sentido Pra mim Sou totalmente contra A obrigação Dessas coisas E o MBL Sim defende Com um exidente Dessa vacinação Dizendo que o Bolsonaro É genocida Porque ele não Concordou Com essa vacinação Deplorável E comercializada Na sociedade Não concordo Principalmente Com essa atitude Do MBL Aí também Outra coisa Que deixou eu Assim muito triste Decepcionado É eles serem Tão pró STF O presidente Falava mal Do STF Não Ele não pode Fazer isso Porque ele é um Presidente O povo Ia pras ruas E queria o fim Do STF Eles não Não vamos se misturar Com essa gente O que você acha Que está fazendo Embelli? Você acha bacana O que o STF Tem feito Há muito tempo Com a gente? Você acha legal Eles terem um poder Supremo nas mãos Sobre a população? Isso só mostra O quanto vocês querem Estar envolvidos Na política E vocês não querem Mudar o sistema Querem estar no sistema Estar no lugar deles Então isso é lamentável Cara É realmente lamentável É drástico isso daí Entendeu? Você fala mal do STF Você quer liberdade Para fazer seus vídeos Na internet Sem que o STF Entre no meio Não, não Vamos defender Vamos mamar o STF Ridículo Então essas coisas Me fizeram me afastar E contrariar As ideias do MBL Ao longo do tempo O Nando Moura É outra pessoa Com outros ideais Mas eu também Vou falar o que eu acho O Nando Moura É muito importante Foi muito importante Aqui pro YouTube O formato que ele inventou A honestidade Com que ele levava Os vídeos dele E até hoje Leva de certa forma Admirei muito O Nando Moura Por muito tempo E eu o admiro até hoje Porém hoje Eu tenho muitas diferenças Com o Nando Moura No sentido de que Essas críticas ao presidente Bolsonaro Metade delas são válidas E eu pesquiso Vou de atrás das fontes Pra entender o que ele tá falando Mas metade delas É raivinha Parece tara É o tempo inteiro Criticando toda a ação Do presidente Ele vai pro debate Contra o Nicolas Criticar uma ação Do presidente Que ele concorda Que é a vacinação Obrigatória Pelo menos a teoria É essa a ideia Quando o Nando Moura Diz que o presidente Bolsonaro aceitou Eu não tenho certeza Então quer dizer É muita forçação de barra Ele bloqueou O Lilo Vlog No Twitter Porque o Lilo Vlog Discordou dele Depois disse que Levou facada nas costas Ele foi arrogante Quando ele se rebelou Contra o governo Bolsonaro Porque ele apenas Não conviveu Com aquelas ideias diferentes Como hoje Ele convive com o MBL Ele quis guerra Ele virou a chavinha Muito rápido Então Eu não concordo Com essas coisas Ele é meio mal educado Meio infantil No debaixo do Nicolas Ferreira Quis falar inglês Quis ler a Bíblia Chegou medindo o tamanho A altura Para provar que não é baixinho Ah velho E na moral mano Essas coisas do Nando Moura Ninguém Até os fãs dele Já não suportam Que é É tipo lamentável mesmo Tá ligado Como eu falei Eu admiro muito o Nando Moura É referência É o cara É sincero Mas tem atitudes dele Que é lamentável Essas que eu citei São umas delas Então é muito triste Ele ver ele Ficar tanto contra Toda a direita brasileira Por causa de Ego Parte das críticas É ego Ele virou do nada Um pró-vacina E chutou O Olavo de Carvalho E todo o conhecimento Que ele adquiriu Com o velho Para se tornar ali Um cara anti Parece forçado Na minha opinião Não concordo com essas atitudes não Mas admiro o Nando Moura Quero o bem para ele Entendeu Quero aprender com ele E eu realmente espero Que tenha uma terceira via E que seja importante E que dê certo Seja o Danilo Gentili Ou seja O Sérgio Moura Eu vou pensar bem Analisar suas propostas E quem sabe Tenha o meu voto Porque eu quero mudança também O governo Bolsonaro Não está horrível Como o Nando Moura Tem falado Mas não está bom também Porque essas alianças Ao Centrão Entendeu Esse fundão eleitoral Que poderia ser diminuído As privatizações Que nunca movimentam Nunca andam A TV Lula Que o governo mantém E não exclui ela E não precisa Do congresso Para excluir Essas coisas São argumentos Que o Nando Moura E o MBL usam E que são válidos Então eu quero mudança também Mas ao mesmo tempo Eu apoio o governo Que dê certo Tudo depende daqui para frente Vamos ver o que acontece Em 2022 Quero saber a sua opinião Deixa nos comentários Esse aqui é mais um vídeo De política Observando aí Da minha maneira natural Eu sou apenas um cidadão Revoltado com essa Toda Estou dando minha opinião Quero saber a sua E é isso mano Tamo junto Se você puder Clicar no meu canal De música Que está aqui no link Da descrição A música da intro Do final do vídeo Você vai me ajudar muito Cara Porque meu sonho É ser músico Então se você puder Ir lá e conhecer Meu trabalho É tudo que eu quero Pisa Pra eles que eu tô chegando Meu DI ou me ame Agora eu tô comandando Sim mano Tô renovado E tive sem seguranças Isso ficou no passado Carinha pra frente Eu comecei Eu sei Eu disse que não sei goleis Mas o que tem pra hoje No rap eu estudei E não me vendi E nem eu me encontrei E nem eu me encontrei E nem eu te reserve Tô I E E